Oi, meu nome é Maiara, eu sou formanda do curso de Direito. E a minha maior complicação era o TCC. Na realidade, eu tinha muita dificuldade, primeiro, em achar o tema, segundo, em como escrever, em como pôr em prática tudo, assim, todos os anos de trabalho, né, da faculdade. Enfim, depois que eu conheci a Dai, ela me ajudou bastante, certo, nesse processo, porque não é um processo fácil. É um processo que requer paciência, estudo, dedicação. Você tem que estar exclusivo praquilo. Então, ela me ajudou bastante, eu tô me sentindo muito mais confiante depois que ela me ensinou técnicas. E é isso, eu acho que vale muito a pena você seguir os conselhos dela, porque eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser um sucesso e espero que eu receba a nota máxima. Então, obrigada! Até a próxima! Obrigado.